Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus amores. Bom, essa semana tem muita coisa pra gente falar sobre, né? Nós temos a... 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 Bom, essa semana tem muita coisa pra gente falar sobre, né? Temos aí a nova música da Thaís Carla, né? Eu não vi ainda, mas com certeza deve ser mais um hino. Esse é o momento que eu agradeço a Deus por estar vivo, pra ter a oportunidade de ouvir uma música da Thaís Carla, né? Também tem o cara lá que sonhou que tinha ouro na cozinha dele, abriu um buraco lá, quase chegou no núcleo da terra e acabou caindo dentro do buraco. Enfim, tem muita coisa pra gente falar essa semana, mas vamos começar por ele, que eu devia ter falado, mas por conta das festividades eu não falei. O menino Ney e seu cruzeiro com os amiguinhos. E conseguiu ter mais reclamação do que a Blaze. Os caras quase levaram o Celso Russomano de jet ski lá no cruzeiro do Neymar pra resolver o problema. Aí é simplesmente sensacional ver que a turma teve a capacidade de pagar a bagatela de 4 a 6 mil reais pra ir no cruzeiro do menino Ney, achando que ia ter a oportunidade de encontrar pessoalmente o seu ídolo, né? É incrível isso, cara. Isso é simplesmente sensacional. Só lembrando que isso foi o primeiro lote, tá? O segundo lote saiu na casa dos 20 mil o bagulho. Quer dizer, o cara já começa o ano com uma dívida de 4 a 25 mil, né? Que pagou pra ir num cruzeiro na esperança de ver o menino Ney. O quanto o cara tem que ser burro pra achar que o Neymar ia ficar andando pra cima e pra baixo do Davi no meio do povarel? É claro que ele ficou num camarote, ele ficou num cantinho escondido, só com os parça dele. É claro que ele ia fazer isso. É sério mesmo que a turma pensou que ele ia ficar andando lá no meio do povo? Cara, eu acho incrível a pessoa que pensa assim, velho. Isso é maravilhoso, cara. Os caras vendendo carro, moto, casa, só pra ir no cruzeiro do menino Ney. Tem gente vendendo até o que não pode. Vendi meus braços para IR pro cruzeiro do Neymar. Meu nome é Samuel Oi Uveira. Sou um jovem TikTok. Fica até o final que irei explicar como tudo aconteceu. Eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Se tratando de um TikToker, a chance disso aqui ser real é de 98%. Uma chance alta disso aqui ser verdade, hein? Pior que vai ter gente acreditando nisso aqui, velho. Se já não tiver, né? Gente acreditando nessa merda aqui. O fato da turma achar que o Neymar ia ficar andando pra cima e pra baixo no cruzeiro, cumprimentando todo mundo, tirando foto com todo mundo, mandando beijo e os aralha quatro. Foi uma das primeiras reclamações do pessoal que pagou pra ir lá. Os caras já começaram a reclamar que o Neymar simplesmente não aparecia. Fãs reclamam que são ignorados por Neymar em cruzeiro. O cara não aparece. Cadê o menino Ney? Empresária Vanini, presente no cruzeiro do Neymar, disse que atleta praticamente não dá as caras aos fãs que compraram passagem. O cara ganha 200 milhões por mês, porra. Você achou mesmo que ele ia te dar atenção porque você pagou 5 mil? Isso é sensacional, cara. Os malucos deu casa, carro, moto, até os braços e não conseguiu nem ver a cara do menino Ney. Pra você ter uma ideia, foi uma galera tão fanática que tinha até criança fazendo greve de fome porque o Neymar não aparecia. Tudo é em volta dele. Meu filho não come, não dorme, não faz nada em função desse tal de Neymar. Parabéns, você tá criando teu filho da maneira correta, né? É assim mesmo que você tem que criar um filho. Faz tudo que ele quer. Em um evento como esse, ele pelo menos devia ter marcado uma sessão de autógrafo, dado boas-vindas pras crianças. O cara não aparece. Só apareceu ontem no camarote da balada e nem aí pras crianças. Ele está fazendo a festa dele. Mas qual que é a novidade? Qual que é? O que você achou mesmo, é? Que o cara ia lá dar atenção pras crianças. Não é a Xuxa, é o Neymar. Oi, hoje é o aniversário, Bruno? Legal, então é o seguinte, Bruno Giovanna... Vem que hoje em dia nem a Xuxa tá dando moral pra criança. Agora você acha que Neymar ia dar moral pro teu filho? Oh my God! Tem, tem, tem! Bala de cara! E ela continuou a reclamação dela aqui, ó. Se era pra fazer um evento como esse, devia ser censurada a entrada de crianças com menos de 14 ou 16 anos. O que acontece na piscina à noite não é coisa pra criança. Tudo acontece na piscina e isso não é ambiente pra criança. É sério, né, mano? Como ousas macular o bom nome do menino Ney dessa forma? Você acha que o cruzeiro do Neymar, o deus da puta... O cara que manda DM até pras mulheres que fazem propaganda de calcinha. Você acha mesmo que tinha que ser avisado pra você que aquilo não é lugar de criança? Que não seria lugar de criança no cruzeiro? É sério, né, né? Não foi aviso suficiente pra você saber que a donzela MC Pipoquinha ia tá no navio? A Little Popcorn ia estar lá? Ah, isso não foi aviso suficiente pra você que não ia ser lugar pra criança? Pelo jeito não, né? Isso explica o porquê que você comprou ingresso pra ir no cruzeiro do Neymar. Olha só que ambiente propício pra criança, ó. Vídeos, MC Pipoquinha causou ao oferecer Sérgio, né, no cruzeiro do Neymar. Instagram da cantora foi derrubado após vídeos compartilhados na rede social, né? Tava lá fazendo o trampo dela, oferecendo um Sérgio no lugar certo, no camarote ali onde a galera com grana. É isso aí mesmo, levantando dinheiro, né? Aqui ó, olha só o que que essa moça de respeito, a moça de família falou. Hoje é o nosso último dia aqui no cruzeiro e eu peguei só oito boys. Queria mais dois pra completar dez. Queria fazer um amor agora pela manhã. E mais um pela noite. Interessados, ricos, lindos e famosos com a P. Grande chamar a P no direct pra eu te falar qual o número da minha cabine. E, obviamente, já acertarmos valores. Ela não disse isso, mas supostamente eu acho que rolou esse papo, né? Aqui ó, tá aqui ó. Tá invertido isso aqui. Tá aqui ó, moça de respeito. Uma donzela dessa, uma moça de família dessa aqui no cruzeiro. Cê acha não seria um ambiente adequado pra criança esse cruzeiro? Bom, talvez agora cê já deve tá pensando aí. Ah, tio Fred, mas não, cê tá zoando aí. Mas a turma já sabia que o Neymar tava fazendo o cruzeiro pra ele e pros parça dele. E distribuiu o ingresso pra um bando de trouxa pagar pra ir de gaiatos só pra bancar a viagem. Porque, supostamente, foi isso que aconteceu, né? O Neymar queria dar um rolê de fim de ano, chamou os parça. Os caras falaram, pô, menino Neymar, quem vai pagar isso? Eu tenho um bando de trouxa que me idolatra aí. Liberam as passagens pra eles que eles vão pagar. Eles bancam a viagem toda. Mas isso aí não é novidade, todo mundo sabia disso, tio Fred. A galera foi, pagou caro, mas pelo menos o meu do bom e do melhor, né? Não é um cruzeiro barato. Eu estou comendo pão com manteiga e café com leite. Pessoas que já fizeram um cruzeiro disseram que a qualidade da comida é diferente. É diferente desse. A reclamação é geral, até pra quem está na área VIP. Pois é, né? Você pagar 10 mil, 20 mil reais pra comer o que você come em casa deve ser meio frustrante, não é não? Ou seja, nem pra curtir o rolê compensou o cruzeiro do menino Neymar. Falando em pagar caro pra comer o que a gente come em casa, Virgínia Fonseca, que também estava lá no navio, fez questão de dar uma rebolada na cara do menino Ney. Olha lá, ó. Virgínia, Virgínia. Ah, foi bem na vista, né? Pra ver. Sergi. Obeirada. Ó. Bateu o chão. Bateu o chão no pagodinho Ney. Vai, na cara dele. Esfrega, esfrega. Vai. Isso. Mostra, mostra. Mostra todo o teu potencial agora pra ele. Vai. Aí. É isso aí, Virgínia. Tem que valorizar o produto enquanto é novo. Quem sabe você não se torna a nova razão do libido do menino Ney, hein? Porque a gente sabe que ele gosta de transportar, ele gosta de importar, né? Vocês lembram lá o que ele fez com a Naja? Tentou ferrar o menino Ney lá, que gravou, tentando fazer ele bater nela. Mas é óbvio que ela caiu do cavalo. Fingir com o rei do fingimento, o menino Neymar. O Neymar, assim que ele aposentar de jogar bola, ele pode facilmente se transformar num dublê em Hollywood. Pô, mas até hoje eu fico pensando, né, cara? Pô, é sério, Neymar? Cara, aí vem. Não tem nenhuma puta boa na Europa? Você teve que pedir iFood no Brasil? Pô, e é claro que a turma já começou a chamar o Zé Felipe de Boi Soberano. Você tá com um bundão, Cacacá, me dá um pouco. Eu juro. Se tivesse como dar, gente, eu distribuiria. Soberano. Tipo, eu sei que é o tipo de mulher que todo homem quer, né? É uma mulher que se dá o respeito e respeita o marido, como a gente pode ver aqui. É, mas o casal moderno é assim mesmo, né? É complicado, gente, falar desse tipo de coisa. Porque hoje em dia o errado é a gente, os tradicionais. Pra ser bem sincero com vocês, eu quero que se f... Dessa aqui, cara. A minha expectativa mesmo é que o pessoal da internet consiga de verdade irritar ao máximo o Zé Felipe. Pra ele chegar em casa, ligar o autotune no máximo e lançar mais um hino em forma de música, como ele fez da outra vez. Faço o respeito com a minha família, com a minha asmaria, com a minha virgínia. Sempre apanhando, mas nunca caiu. Faço o chegar falando o que quer. Respeito, mamãe. A minha mulher traz a tela. Tu não sabe, irmão, que um comentário escroto faz de um coração. Tu tem 46, mas vendi de profissão. Não é mais um menino, devia ter noção. É o Eminem brasileiro. Devia ter noção. É o Eminem brasileiro, cara. Zé Felipe é o Eminem brasileiro. Eu tô torcendo de verdade pra ele ficar irritado e mandar mais uma pedrada dessa nos nossos ouvidos. Pois é, né? Esse navio dos horrores do Neymar teve de tudo. Quando não acontecia dentro, acontecia fora. Porque surgiu do nada, como todo bom e velho digital influencer, um tal de Vini. Que a galera fala que é um digital influencer que tem por aí. Que como a maioria deles, a gente não faz a mínima ideia de quem que é e por que que é digital influencer. Por que que é famoso, né? Surgiu esse tal de Vini aí falando que tava no cruzeiro do Neymar. Porém, a galera começou a pegar no pé do menino, falando que não. Que ele tava mentindo. Falando que era tudo falso. E aí eu resolvi trazer isso nesse vídeo aqui também pra gente passar limpo essa história. Porque eu acho que o menino tava assim, no cruzeiro do Neymar. Quer ver? Vamos ver. Parece montagem essa foto aqui. Eu quero que vocês comentem aí pra mim. Parece montagem isso aqui? Ó, tá no navio, gente. Aqui. Tá na boca do navio aqui, ó. Tá lá na área de embarque. E depois, ele já mandou a foto, ó. Como vocês podem ver aqui. Da entrada, ó lá. 11 horas, 11h17, ó. Estamos em alto mar. Porque depois que começaram a atacar o menino, falando que era mentira, falando que ele não tá. Como que você foi aí? Os caras falando. Como? Como que você foi aí? Hein? Ele pegou e já mandou isso aqui na sequência. Pra quem tá me perguntou. O quê? Pra quem tá me perguntou. É isso mesmo. Como que eu vim? Comprei entrada. Na sequência, ele já mandou, ó. Ó, pra quem tá duvidando, ó. Ó. Brau! Na cara. Na cara de todo mundo. Neymar com a âncora no centro. Tudo. Ele não tem nenhuma foto que ele tira, que aparece ele ali, tudo. Mas tá lá, ué. O que que aconteceu foi que a galera começou a achar as fotos dele muito parecidas com o perfil de outro rapaz. Tava também no cruzeiro do menino Ney. Que é esse tal de Thiago Lin aí. Thiago Lin. Um bagulho esse, né? Tá vendo a foto do Thiago, ó. Que ele postou quando chegou lá no cruzeiro. Aí a foto do Vini, ó. Quer ver? Ó lá. É parecido. É. Mas não tá igual. Né? Cês viram que deu uma mudadinha aí. Pô, é todo mundo receber esse cartão, gente. Às vezes todo mundo tirou a mesma foto com a cerveja em cima da foto do menino Ney ali, tá? Pô, isso aí não é suficiente não, cara. Esquece. A mãe tá estourada. Tá aí, ó. Ele e a Deolane. Cês querem falar que é fake essa foto? O que que falaram? Falaram que é muito parecida, de novo, com o perfil do cara lá, ó. Que ele segue. Aí, ó. Pare. É o ângulo, cara. É o ângulo. Você pensa. Quantas pessoas não devem ter tirado foto com a Deolane no mesmo ângulo que o rapaz? Aqui, ó. Essa foto dele com os caras. Ó lá. Parece. Parece que ele foi recortado e contornado. Claro que não. Pra mim, a iluminação tá tudo igual aqui, ó. Pra mim ele tá... Olha lá. Ainda marcou o cara. Ó. Cês acham que ele ia marcar o cara, véi? Cês acham que ele ia marcar o cara se isso aqui fosse fake? Que até o menino Ney, cara. Ele entrou até... Ninguém tava conseguindo tirar foto com o menino Ney. Não tava. Ninguém tava achando o Neymar. Ele foi lá e tirou. Tá aqui, ó. Tá aqui, cara. O cabra conseguiu. O cabra... O cabra venceu. A favela venceu. Estourou no norte. Aceitem que dói menos. Aqui, ele com o menino Ney. Parece que o pescoço dele tá cortado. Parece, mas é o contorno. Às vezes é o contorno dele. É normal. Aqui não é... Às vezes não é editado. Aqui, ó. Décimo quarto andar. Onde serve o almoço. A galera come. Tem bar. Tá tudo controlado. Eu acho que é melhor você gravar, o Tony. É grande demais, né? Aí, o nosso querido Vini simplesmente filmou no mesmo ambiente. Vou falar pra vocês. Eu tô aqui, né? Procurando alguma coisa pra mim comer. ficar no seu cardápio de hoje. Eu vou me voando, né? Simplesmente tem um monte de gente sentando no meu lugar. Sabe? Eu não vou ficar brigando com ninguém aqui dentro do navio, sabe? Porque eu acho muito feio. Almoço de azul. Enfim, barbarizando aqui. Eu vou ver. Vou procurar um wi-fi pra gravar. Mano, eu queria saber que... Não tem... Aqui no Brasil não tem mais opção de interditar pessoas com problema psiquiátrico? Não tem mais? Na moral mesmo, pergunta sincera. Tipo assim, um familiar não pode mais entrar na justiça e falar, cara, esse cara aqui é louco. Esse cara é simplesmente maluco. Não tem a mínima condição de conviver em sociedade. Dá pra nós interditar ele. Não tem? Não tem mais essa opção, não? Porque, veja bem, o quanto você tem que ser frustrado, fracassado na vida pra ter a cara de pau de fingir que você tá no cruzeiro do... no cruzeiro do Neymar, cara. É sério que o cara achou que ninguém ia perceber isso. É sério que o cara achou que ninguém ia notar, mano. Nossa, velho. Que umas montagens mal feitas. E o pior é que começaram a pegar o pé dele. Aí ele resolveu fazer os vídeos, né? Falando que tava lá na cabine do cruzeiro. Ele fez. Ele foi lá e respondeu a galera. Falei, ó. Cês tá duvidando? Então pronto. Vou gravar aqui dentro do cruzeiro pra vocês verem agora. Quer ver? Ó aqui, ó. Preciso provar nada pra ninguém, sabe? O que eu tinha pra provar, já provei. Cachorro latindo, barulho de moto passando, tudo no cruzeiro. Não é porque eu tô no navio que não é que quer dizer que eu vou, entendeu? Mano, ele escutou o barulho da moto e do caminhão e se enrolou tudo. Olha lá, mandou, mandou, ó, ó. Não é porque eu tô no navio que não é que quer dizer que eu vou, entendeu? O cara tentou lançar um freestyle, velho. O cara foi lançar um freestyle da mentira. Parceiro, eu não vou mandar uma aprendizado. Minha caminhada rima. Eu vou, parceiro, vim aqui, vim lá na moral. Meu parceiro, cê parece um mendigo. Quer que é meu celular? No meu celular. Vai comprar sua mãe comprar o mercado lá na loja. Não vou me dar na levada. Você, se quer, me dá o meu celular. Quer? Compre um celular pra você me... Quer ser... Quer? Aqui é rei da rima. Não vou me dar mandando. Compre um celular pra você me... me pode comprar. E ele insistiu. Tô no navio, sim. Gente, tá sem luz aqui no navio, mas não tem problema. Eu vim aqui falar pra vocês. Não é porque minha casa não tem reboco que eu não posso estar no navio. Lógico. Você tá me entendendo? Lógico. Não é porque... Eu tenho... Eu sou baixa renda que eu não posso estar no navio. Não é porque o navio custa 15 mil reais. Eu tenho um iPhone de 10. É o que eu falo pra vocês, cara. Eu acho que já passou da hora de começar a ter uma prova. Tem que começar a meter prova pra tudo aqui no Brasil, sabe? Ah, você quer ter internet na tua casa? Peraí, vamos fazer uma prova aqui. Vamos ver se você tem condição de ter internet na tua casa. Se você tem condição mental de ter internet na tua casa. Vai ter que começar a fazer isso aí, velho. Não tem jeito não, cara. Ó, e parando pra pensar que agora a gente correu um baita perigo com esse cruzeiro aqui do menino Ney, hein? Você já pensou se esse cruzeiro afunda? O tanto de mente brilhante que o Brasil ia perder. A gente ia ficar órfão desses grandes poetas contemporâneos, né? Desses grandes gênios da atualidade. O menor QI desse cruzeiro aqui era 120, no mínimo. Ó só a tropa que tava. Aqui, Pérex e Belo. Já de cara aqui, é os únicos que eu conheço aqui. Mateuzinho, Suel, Ana Clara, Gica, Feijão. Ô, essa aqui, velho. Mateuzinho de novo, agora só que com Z. Grupo Involvência, DJ Seven, DJ Valesca, DJ Cereja. Quem é essa? Quem é esse pessoal, cara? Mateus e Fabrício, Guilherme Benuto, Rayane e Rafaela, Tiago e Samuel. Ah, tem aqui, tem um... Renato Albani, Vitor Sarro, Tiago Ventura, Mamonos Assassina. Ué, tá querendo platinar de avião, agora vai de navio? Ah, essa não. Você tava muito engraçado, mas exagerou um pouco. Com certeza ia fazer muita falta pro nosso país essa tropa aqui, hein? Podia decretar luto do resto do ano. Se afunda esse navio, acabou, não tem mais o que fazer. É, ué, cara, vou falar a verdade pra você, graças a Deus não aconteceu nada, né? Todos eles estão vivos aí, voltaram. Com certeza, com a MC Pipoquinha a bordo desse navio, teremos um aumento significativo em contaminações por DST no Brasil. Há uma possibilidade muito grande. É bem provável que isso aconteça. Eu espero que o cara que pegou a MC Pipoquinha tenha usado duas camisinhas e ainda passado uma fita isolante na base pra não ter perigo, pra não ter risco nenhum. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado, espero que tenha curtido. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like se gostou dessa micagem nossa aqui. Um beijo em vossas nádegas, em vossas almas e até amanhã com mais um videozinho cabeceira, meus amados. Tchau! Mua! Mua!